O Igor, de 20 anos, teria matado aquela senhora Soraya, a enfermeira, de 66 anos. A gente não adivinha, mas nós conversamos isso, foi óleo, tem boi na linha, não foi? E falamos aqui que quem estivesse com o carro, liberasse. Isso. Pela manhã, assim que acabou o programa, a polícia recebeu um chamado que o carro tinha sido abandonado lá em Parnamirim. Cala, Dani. Sim, mas há informações que esse carro teria sido vendido para pagar uma possível dívida ou trocado por drogas na comunidade do Paço, da Pátria, na Zona Leste de Natal. Sim, mas o carro foi encontrado sem ninguém. E em Parnamirim. Abandonado. Os criminosos quando perceberam que, ah, a gente vai entrar numa enroscada. Se alguém comprou ao ladrão, perdeu dinheiro, né? Perdeu. E jogou fora para não se compreender. Liberaram. Carro encontrado ontem pela manhã. Durante a tarde, o Departamento de Homicídios de São Paulo, juntamente com a DHPP aqui do Rio Grande do Norte, já estavam fazendo um contato. Uma parceria espetacular. E a DHPP, de forma online, solicitou uma audiência com o Igor, o sobrinho da Soraia. Durante a tarde, ele confessou o crime, né? Nessa audiência com a DHPP, deu detalhes, disse que o intuito seria mesmo roubar a tia. Ele, juntamente com um amigo da faculdade, ele convidou o amigo, esse amigo já tinha se apresentado na segunda-feira e já tinha confessado tudo. O Igor continuava tentando mentir. Um garoto frio. Estava em São Paulo. Estava em São Paulo. Chegou a postar nas redes sociais que não tinha sido ele, o massacre cometido contra a tia. Mas, na tarde de ontem, após ter confessado o crime, rapidamente o Departamento de Homicídios identificou o local onde ele estava escondido, em São Paulo. E ele acabou sendo preso. Nós temos imagens, no momento da prisão, ele estava dormindo com o irmão. Ah, lá. Quando os policiais, ó, cheguei. Nossa, a facada matou uma mulher que acolheu ele. Uma tia que disse, more aqui, fila da puta. Ele foi morar, matiu a vida da tia de facada. Um canalha sem vergonha desse. Agora vamos ver quantos anos essa plaga fica preso, né? Luiz, o detalhe mais importante é que ninguém da família queria criar o Igor. A tia também, no passado, morava com ela. Passou a ter detalhes que a tia tinha, os dados bancários da Soraya, sabia que ela tinha dinheiro, né? Sabia muito bem, cerca de 40 mil reais, ele sabia que ela tinha recebido esse dinheiro. Combinou com um amigo, dizendo, olha, é muito fácil, vamos, acho que dá pra gente dopar a minha tia e roubar os cartões dela. Aconteceu, a polícia acreditava que o crime tinha acontecido no sábado, no final de semana, mas foi na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Depois que, pra quem tá no YouTube, tá aí, ó, do lado esquerdo tá o Felipe, do lado direito, o Igor, que é o sobrinho da Soraya. Os dois mataram a mulher, depois de toda vez, aí foi, mas foram jantar, né? Foram pra um restaurante. Foram pra barra. Ah, ladrão do cubo. O Igor foi pro shopping comprar roupas. Aí juntou os amigos, saiu pra uma festa. No sábado, foram pra bares, lá na, em Ponta Negra. Já pensou. Na Zona Sul de Natal. Acaba essa velha. Durante a sexta até o domingo, dia que eles cometeram esse crime, eles gastaram cerca de 30 mil reais. Ah, ladrão. Mas estão presos. O Igor tá, o Felipe, está aguardando o mandado de prisão preventiva. Até porque ele já se entregou, é, qualquer momento a prisão dele deve acontecer também. Se Deus quiser. Vamos, quem souber, denuncia, que é pra prender. E vamos logo fazer essa prisão preventiva, porque não é possível. Dois caras faziam um crime bárbaro, o crime mais bárbaro recentemente do Rio Grande do Norte foi esse, com a pobre de uma mulher, que quis fazer o bem, morre a facada. Aí os caras vão, gastam 30 mil dela, roubam o dinheiro dela e vão fazer farra no restaurante. Um cara desse não é um ser humano, não. A polícia tá investigando, porque a informação é que ele tinha comprado aí um bem, num valor também de 10 mil reais, usando o dinheiro da Soraya. Quando ele viu que o corpo foi encontrado, no domingo mesmo ele foi pra São Paulo. No domingo ele viajou pra São Paulo. E agora a coisa engraçada é o seguinte, dois canalhas com uma certa instrução, universitários. Foi um crime premeditado. Premeditado, dois universitários, não é pessoas que não estudaram alfabeto morador de rua não, são universitários, mas talvez isso tenha droga no meio, porque tão doido pra fazer uma perversidade dessa esses cabaça-vergonha. Por aí você tira, a própria família já tinha ele como frio e calculista, a própria família. E é verdade. O delegado disse, rapaz, ele é uma casa com a faca na mão. Então, não se sabe ainda quem teria dado as facadas, os golpes de faca. Sabe se são dois assassinos. Fica um jogando pra outro. Mas os dois irão responder pelo latrocínio. Se Deus quiser, vamos acompanhar. Foram os executores desse crime tão bárbaro que vitimou aí Soraya, 66 anos. Vamos acompanhar. Vamos continuar acompanhando esse caso que pague os dois criminosos atrás das grátis. Mas a tarde de ontem, um acidente, Luiz, aconteceu na...